Muito bem, no quadro Vida Saudável desta quinta-feira a gente reforça os cuidados com queimaduras, né? Todo ano é a mesma coisa, sempre esse cuidado. Vimos há pouco que os fogos fazem a alegria da criançada em tempos como esse, mas é necessário o cuidado redobrado. A pediatra Socorro Martins, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem os detalhes, a gente vai acompanhar aqui na tela. As festividades juninas são comemoradas aqui no Nordeste com muitas brincadeiras, diversões, reuniões familiares, né? E não podemos esquecer que tudo isso deve ser realizado com muita segurança. Então, aqueles elementos da nossa cultura que são manipulação de fogos artifícios, brincadeiras próximas às fogueiras, soltar balões, Isso aí são práticas que devemos ir substituindo por outros elementos, como a nossa própria gastronomia com comidas deliciosas, né? As vestimentas, as decorações, as brincadeiras, as danças, tudo isso deve ser muito mais valorizado. Principalmente para as nossas crianças e adolescentes, que não devem ser estimuladas a estar soltando fogos de artifício, principalmente sem supervisão de familiares ou cuidadores. Cuidado com as fogueiras, as brasas, né? Até mesmo no outro dia que as crianças podem se queimar. Então, se for soltar, os adultos que façam isso com proteção, com luvas ou outros equipamentos. Porque nesse período, nós temos um aumento importantíssimo, né? E os acidentes por queimaduras, acima de um ano e abaixo de 14 anos, representam a principal causa de acidentes nessa faixa etária. Perdendo só para atropelamentos e afogamentos. E 30% dos casos de queimaduras ocorrem em crianças. Se a criança se queimar, imediatamente providenciar água corrente, tirar a roupinha da criança, os acessórios, pulseira, anéis. Porque imediatamente haverá um inchaço, um edema após a queimadura. Jamais colocar gelo, pó de café, clara de ovo, banho de cacau, pasta de dente, manteiga em cima da queimadura. Após a água, a limpeza da água corrente, que vai esfriar, melhorar a dor e diminuir o edema, você envolve a criança em um pano, uma toalha limpa, estéreo, sequinha e procurar atendimento médico. Muito bem. A doutora Socorro traz orientações importantíssimas aí para os pais.